banco que essa galera. E aí, há três anos atrás, era Miguelito e banana de dinamite com espoleta. Esse roubo agora, a espoleta era infravermelho. Então, se você passasse no fio de infravermelho, explodia. Teve um cara que perdeu a perna, um cidadão. Passou de bike, perdeu o ciclista. Caralho! A brutalidade é tão grande. Igor, esquece que a gente tá na ponte de que é. Chegue em casa e pesquisa um crime com essa violência em qualquer país do mundo. Pode ir no México, na Colômbia, ver um lugar que você acha bem pegado e fala, não, vou ver. Não existe. É uma amostra adrátil do Talibã. Não é? É uma amostra adrátil do Talibã. Sabe qual é a consideração pela vida que o novo cangaço tem? Pela vida dos pais, pela vida dos filhos de vocês. Isso daqui, ó. Se precisar matar, mata. Se precisar sequestrar, sequestra. Se precisar fazer corrente humana, faz. Se precisar colocar no capu, coloca. E só querem matar, roubar e destruir. E dar status, dar poder, dar dinheiro. Infelizmente, tem gente que defende. Por que a sociedade não se revolta com isso acontecendo, tá ligado? Como? Sociedade desarmada? Sociedade que tá sendo presa por falar? Sociedade que não tem nem liberdade de expressão, tampouco liberdade de se defender? Se hoje a gente não pode falar? Se hoje a gente não pode denunciar? Eu tenho seis representações na Câmara dos vereadores contra mim no Conselho de Ética porque eu trabalhei. Agora imagina a população se defender. Ai, coitada da minha sociedade, coitada da minha população. Ai, de alguém fazer alguma coisa. Imagina se todo mundo tiver arma, que horrível. Agora, horrível é só os bandidos. Para os bandidos. Horrível é para os malas. Horrível para quem tá na vida errada. Cada dia que passa eu quero mais ter uma arma em casa. E eu sinto que a gente tá passando por uma transição na sociedade brasileira de muita instabilidade. Eu sinto que a gente tem um sistema que tá travado, tá ligado? Há muitos anos. Só que a gente chegou no limite que a nossa sociedade comporta para se adaptar aos erros do sistema. Chega um momento que a sociedade vai romper com o sistema, no sentido que vai virar um caos. Eu acho que a gente tá chegando nisso, só que assim, isso tem que vir com inteligência da sociedade cobrar do sistema o certo. E não só de ficar gritando por gritar, que é o que eu acho que vai acontecer. Sabe como cobra? 2022, população, seu voto não vale uma cerveja, seu voto não vale um final de semana pago pelo político. Pega o dinheiro desse... Não sei nem se eu posso falar isso. Mas se esse filho da puta tá te dando dinheiro, vote em outro. Se esse filho da puta compra o seu voto, só de raiva, te oferecendo uma vaga em um hospital público, pra você forar a fila, pense que ele não vale. Seu voto não vale, não vale pra esse filho da puta, 2022 a gente tem que mudar o rumo do Brasil. Mas será que vai? Não vai, né? Eu tenho esperança que parcialmente... Eu tenho esperança sim, eu acho que sim.